Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para receber vocês, para acompanhá-los em mais esse dia, em mais esse momento de aprendizagem. Como é que vocês estão? Me digam aí. Espero que vocês estejam bem, né, na verdade, e espero que estejam se cuidando, tomando todos os cuidados e que o seu material já esteja aí prontinho para nós começarmos a nossa aula. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de agora. Nossa aula agora vai ser de língua portuguesa e nós vamos começá-la com aquela mensagem de sempre para te receber, para te acolher. E a mensagem de hoje diz o seguinte, mantenha o seu rosto sempre de frente para o brilho do sol e as sombras ficarão para trás. Olha só, é uma mensagem assim reflexiva, né, sobre a gente observar o lado positivo, as coisas boas da vida, mas também tem um ponto de verdade científica aí nessa mensagem. Sabe por quê? A luz do sol, ela nos traz vitamina D, óbvio, luz e calor e também estar exposto à luz solar é um dos hábitos que evita a depressão, você sabia disso? Então, estar no ambiente escuro facilita o aparecimento também dos sintomas da depressão. Então, você também pode tomar, está tomando esse cuidado aí, ó. Então, abra as janelas da sua casa, deixe a luz do sol entrar aí no ambiente onde você estiver, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula com as perguntinhas iniciais da nossa aula de hoje para a gente ir se ambientando com o nosso assunto do dia. O que você lembra sobre verbos? Nós já estudamos aqui sobre verbos, mas você ainda lembra, está lembrando algo sobre eles, né, são as palavras que expressam ações, são palavras que expressam o estado, fenômeno da natureza, né, que podem variar de acordo com a pessoa, ou ao número, você está estudando a conjugação dos verbos, está exercitando a conjugação dos verbos? Mas o que você lembra também sobre as frases afirmativas e frases negativas? Você se lembra quando nós estudamos pontuação? Nós estudamos que existem frases afirmativas e frases negativas. Nós também vamos lembrar um pouco sobre elas hoje. Então, vai tentando recuperar aí da sua memória o que que você lembra sobre esse assunto. Você consegue separar uma frase em duas partes diferentes? É, quando alguém fala uma frase assim, eu fui à escola ontem, a bola foi encontrada no meio do mato. É uma frase, né? E o que é que essa frase, como é que eu posso separar essa frase em duas partes diferentes? Pois é. Já ouviu falar em sujeito e predicado? Essas frases nós falamos, né, essas duas palavras nós falamos no nosso dia a dia. Esse sujeito apareceu aqui hoje. Ah, essa é uma moça com muitos predicados. Mas, na língua portuguesa, essas duas palavrinhas têm outro sentido e nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Para começar, vamos lembrar sobre os verbos. Porque, geralmente, as frases que falamos ou escutamos giram em torno de um verbo, né? Geralmente. E esse verbo pode expressar uma ação, né, que alguém pratica, como correr, brincar, sorrir, dançar. Sempre precisa de alguém para praticar essa ação. Um estado que mostra como um ser ou um elemento está. Ou um fenômeno da natureza, que são os fenômenos que nós podemos observar que a própria natureza produz. Chover, trovejar, ventar, amanhecer. São esses os verbos que, né, são essa classe de palavra que nós conhecemos como verbos, né? As palavras que expressam ações em um determinado tempo. E aí, nós também podemos relembrar o conceito de frases declarativas. Que elas podem ser afirmativas, como nós podemos ver, e representam a constatação de um fato pelo emissor. A pessoa está dizendo algo que aconteceu, que é um fato e pronto. A intenção é afirmar sobre um determinado assunto. E aí, nessas frases aqui, também nós encontramos os verbos. Por exemplo, o documento foi enviado ontem. E aqui o verbo, ó, é o verbo ir, o verbo que está no passado. E aí, por isso que está aqui como foi. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Gosto de comida apimentada. E o verbo aqui é o verbo gostar, que está aqui no presente. Então, está escrito gosto. Gosto. E no terceiro exemplo, as matrículas começam hoje. E o verbo que está aqui é o verbo começar. E que também está no presente, na forma começam, né? Está escrito aqui na flexão. Quando o verbo muda aqui o seu finalzinho, a gente chama assim de flexão. começam, porque está no presente. E aí, nós temos as frases declarativas afirmativas, porque são fatos que ou aconteceram, ou estão acontecendo, ou são afirmações positivas, né? O fato. Gosto de comida apimentada, é um fato. Já as frases declarativas negativas, também faz uma declaração, constata um fato, porém, de maneira negativa. As mesmas frases também podem ser ditas de uma maneira negativa, negando algo. Nesse caso aqui. O documento não foi enviado ontem. Está negando o envio do documento. Não gosto de comida apimentada, ou seja, aqui vai estar negando também. E isso é verdade, porque eu não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. Então, imagina se a pessoa perguntou, as matrículas começam hoje? Aí, a pessoa responde. Ela vai negar. Vai dizer que não. As matrículas não começam hoje. Então, essas são as frases declarativas negativas. Então, para começar a entender os nossos assuntos, o nosso assunto de hoje, a gente vai, precisa relembrar o que são os verbos e o que são as frases declarativas. Porque é nelas que nós vamos encontrar o sujeito e o predicado. Então, uma frase declarativa, seja afirmativa ou negativa, seja afirmando alguma coisa ou seja negando, ela pode ser dividida em duas partes. A começar da observação do verbo. As duas partes são o sujeito, que é o ser sobre o qual se declara algo. Olha aí. E a segunda parte é o predicado, que é o que se declara sobre o sujeito. Então, o sujeito é alguém que está agindo ou que tem algo a se dizer sobre ele. E o predicado é o que se diz sobre esse sujeito, sobre esse ser. Então, aí, nós temos aqui um exemplo, que está sendo, que dá para entender facilmente o que é sujeito e o que é predicado. Mas nós temos outros exemplos aqui ao longo da aula, para nós entendermos bem aqui o que vai, como é que a gente separa, como é que a gente identifica o sujeito e o predicado. Primeiro, aqui, nós vemos que a frase é, a frase afirmativa, né? A Joana toca guitarra. Nós vemos aqui que o verbo é tocar. Então, a partir do verbo, a gente pergunta, quem é que toca Joana? Então, se é a Joana que toca guitarra, então, Joana que é o sujeito. É ela que está praticando essa ação, está praticando esse verbo, o verbo está ligado a ela. Então, aqui eu já posso identificar. O sujeito da frase é Joana. E o predicado é o quê? O que está se dizendo sobre esse sujeito, sobre a Joana? Está se dizendo que ela toca guitarra. Então, tudo o que vem aqui, depois que eu identifiquei o sujeito, a Joana, o que vem depois é o predicado, o que se diz sobre o sujeito. Então, aqui eu já separei, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A Joana toque guitarra, ok? E aí, aparece aqui, Nazaré pensativa. E como é que eu identifico o sujeito da frase? A Pró falou ali que existe o sujeito e o predicado. O sujeito é quem está agindo ali. E o predicado é o que se fala do sujeito, ok. Mas e como identificar o sujeito da frase? Pois bem, tem três dicas que a gente pode olhar, observar, para identificar o sujeito. A primeira é que ela está sempre na mesma pessoa e número do verbo. Ali, por exemplo, o verbo era toca. Se fosse, se tivesse duas pessoas ali, o verbo teria que ser tocam. Ou então, se fosse elas tocam. Se fosse nós tocamos. O verbo sempre vai estar de acordo com o sujeito. Então, por isso que é interessante você já ter estudado sobre os verbos e se lembrar dele. Para compreender o que é o sujeito. Para conseguir identificar o sujeito. Porque ele está na mesma pessoa e no número que o verbo. Normalmente, ele vem antes, como naquele caso. Ou ele pode ser colocado antes do verbo. Aquela frase ali que nós vimos. A Joana toca a guitarra. Então, a Joana veio logo antes, né? E depois vem toca a guitarra. Mas, ela também poderia vir depois. Quando alguém fala assim, ah, toca a guitarra, a Joana. Está falando a mesma informação. Mas, o sujeito veio depois. Porque, se eu perguntar de novo, quem é que toca a guitarra? A Joana. Mas, mesmo que venha depois. A gente pode, na nossa cabeça. Reorganizar a frase. E o sujeito pode ser colocado antes do verbo. E a frase vai ter o mesmo sentido. Então, o sujeito ouvindo antes ou depois do verbo. A frase vai ter o mesmo sentido. Nós vamos ver isso logo mais. E três. Quando ele é um substantivo. Ele pode ser trocado por um pronome. Ele, ela, nós, eles, elas. No caso ali. A Joana toca a guitarra. Eu poderia, então, dizer. Ela toca a guitarra. Então, essa parte aí que eu posso trocar pelo pronome. Ela. Então, aí é o sujeito. A Joana. Ok? Então, se eu consigo identificar o que é sujeito. O resto que sobrou é o predicado. Fácil. É simples assim. Porque se só tem essas duas partes na frase, né? Eu separei o que é sujeito e o que é predicado. O que não é um, é outro. Então, eu acho que agora a Nazaré Pensativa já entendeu o que é, como é que identifica o sujeito na frase. Mas, vamos em frente agora ver como é que pode ser a ordem do sujeito. Porque nem sempre, como nós vimos, nem sempre o sujeito vem antes do predicado. Então, tem alguns tipos que eles podem ver. Vamos ver aqui. Ele pode ser de uma forma direta. Que é quando o sujeito vem antes do predicado. Que é da mesma forma que nós vimos. Os formandos organizaram a festa empenhados. Então, o sujeito aqui é os formandos. Então, ele veio antes do predicado. Então, olha o verbo aqui. Organizaram. E aí, ele vem primeiro, né? Vem antes e depois vem o predicado. Esse é o tipo mais comum que nós encontramos aí. Mas, ele pode também vir na ordem inversa. Que vem quando o sujeito vem depois do predicado. Ah, então, vem primeiro o predicado e depois o sujeito. Vamos ver. Organizaram a festa empenhados os formandos. Não é comum nós falarmos isso. Isso acontecia muito numa linguagem mais antiga. Ou numa linguagem poética. Mas, quando a gente lê isso aqui, a gente precisa entender. Não é isso? Organizaram a festa empenhados os formandos. A gente vê isso muito em letras de música. Também acontecendo. E aí, às vezes, a gente não entende a letra da música. Porque a gente não sabia que poderia o sujeito vir depois do predicado. Poderia primeiro se falar, né? Falar o que é e depois dizer quem é, de quem se está se falando. Mas, pode sim. Como nesse caso. É a mesma frase, o mesmo sentido. O mesmo sentido. Organizaram a festa empenhados os formandos. Quem organizou a festa empenhados? Os formandos. E ele também pode vir no meio do predicado. E aí, vai aparecer uma vírgula aqui para poder separar. Quando o sujeito aparece no meio do predicado. E aí, vamos ver o exemplo. Empenhados os formandos organizaram a festa. E aí, para descobrir quem é o sujeito, a gente pergunta de novo. Quem é que organizaram a festa empenhados os formandos? A resposta é sempre a mesma. Porque o sujeito não muda a frase. Tem o mesmo sentido. Independente do local, da ordem onde vem o sujeito. Pode ser no começo, no final ou no meio. O sujeito continua o mesmo. Você conseguiu perceber isso? Então, a ordem do sujeito pode acontecer dessas três formas. Agora, vamos exercitar. Nós vimos o que é o sujeito, o que é o predicado. Vamos fazer um exercício. Vamos identificar o sujeito da frase abaixo. A frase é essa. Priscila dá aula para adultos e crianças. Vou ler de novo para vocês. Você leia comigo e dê uma analisada. Priscila dá aula para adultos e crianças. Vamos identificar o verbo? O verbo é dar. Porque ela dá aulas. O verbo dar. Está no presente. Na flexão, dá. Então, vamos lá. Priscila dá aula para adultos e crianças. E eu tenho aqui três opções do que pode ser o sujeito da frase. Pode ser Priscila, pode ser aula, ou pode ser adultos e crianças. E aí? O que você acha que vai ser o sujeito da frase? Vamos conferir? Vou clicar aqui no botão de conferir. E aí o sujeito vai ser Priscila. Por quê? Quando eu pergunto quem dá aula para adultos e crianças? Priscila. Porque quando eu parto do verbo, aí eu vou descobrir quem é que está praticando esse verbo. E aí eu descubro quem é o sujeito. Agora, no próximo exercício, você vai relacionar, relacione os sujeitos do quadro com os predicados apresentados. Ou seja, nós temos aqui um quadro e eu já tenho os sujeitos. Tenho quatro sujeitos. Os irmãos da igreja. Meus irmãos e eu. A árvore da pracinha. E gramado. O sujeito não precisa ser uma palavra só. O sujeito é a quem se refere. Então, se eu estou falando dos irmãos da igreja, então o sujeito vai ser os irmãos da igreja. Se eu estou falando de meus irmãos e eu, então o sujeito vai ser esse. Então, o sujeito não precisa ser uma palavra só. Mas se nesse caso eu estou falando só de gramado, uma cidade, essa cidade com esse nome, aí sim eu só preciso usar uma palavra. Se eu estou falando a árvore da pracinha, aí eu vou ter que utilizar essas quatro palavras para ser o meu sujeito. Então, o sujeito é de quem eu estou falando. Se eu estou falando da árvore da pracinha, o sujeito é toda essa sentença. Ok? Isso é mais uma dica que eu preciso passar para vocês. Por quê? Às vezes, quando o aluno vai tentar identificar o sujeito, fica perdido. E aí, numa frase, por exemplo, se a frase é A árvore da pracinha está linda. Aí, ele vai lá e circula árvore e diz que aquilo é o sujeito. Porém, se eu coloco que só a árvore é o sujeito, o restante vai perder o sentido. Porque quando eu pergunto quem está linda, é árvore ou é a árvore da pracinha? Então, é a árvore da pracinha. Toda essa sentença é que vai ser o sujeito. Mas vamos lá. Vamos ver as frases que nós temos. E aí, depois, nós vamos relacionar com os sujeitos que estão ali no quadro. A primeira frase que nós temos é A cidade que eu quero conhecer é... E aí, depois, temos a segunda frase. Perdeu todas as folhas. O segundo predicado, na verdade. Perdeu todas as folhas. O terceiro predicado é Foram para casa mais cedo. Brigamos muito na infância. Eu acho que está fácil se você parar para pensar e perceber os verbos que estão aí. A forma que os verbos estão escritos aí em cada frase. Então, se você se ligar no verbo, você vai conseguir identificar cada sujeito aí para cada frase. A primeira está fácil, está de graça, né? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Fazer a correção aqui desse... Dessa atividade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o que vocês vão pensando aí. E daqui a um tempinho, a gente faz essa correção. Porque eu quero que você tente fazer a leitura. Faça aí a leitura. Tente não, porque eu tenho certeza que vocês já sabem. Façam a leitura e identifique aí com cada... Com cada predicado, qual é o sujeito que mais se encaixa para ele. Façam a leitura e identifique aí com a leitura e identifique aí com a leitura. E aí, vocês conseguiram relacionar cada sujeito com a sua frase? Com o seu predicado? Então, vamos lá. Vamos fazer a correção agora. A primeira frase é... A cidade que eu quero conhecer é... Essa aí está de graça, né? Está muito fácil. Porque o único nome de cidade que nós temos aqui é... Gramado. E quem colocou Gramado aqui na primeira frase, acertou. Agora, o segundo predicado é... Perdeu todas as folhas. O que é? Quem é que eu posso colocar aqui como perdeu todas as folhas? Se eu for observar o contexto, eu já sei. E se eu for observar o verbo? Eu posso colocar os irmãos da igreja? Não, porque aí teria que ser perderam. Eu posso colocar meus irmãos e eu? Também não. Porque aí teria que ser perdemos. Então, aí realmente, mesmo olhando tanto o contexto como o verbo, aí seria o quê? A árvore da pracinha. Porque quando eu substituo por um pronome, seria o quê? Ela perdeu todas as folhas. Ou seja, a árvore da pracinha. Isso aqui que é o sujeito dessa frase. Agora nós temos uma, mais duas, né? E que ficou também... Eu acho que não está difícil. Foram para casa mais cedo. Quem é que foram para casa mais cedo? Esse verbo foram, se encaixa mais para os irmãos da igreja ou para meus irmãos e eu? Foram. Os irmãos da igreja foram ou meus irmãos e eu foram? Vamos corrigir? Os irmãos da igreja foram para casa mais cedo. Porque se fosse meus irmãos e eu, seria fomos. Nós fomos para casa mais cedo. Então, o verbo aqui teria que mudar, porque o verbo sempre está combinando com o sujeito. E por último, meus irmãos e eu brigamos muito na infância. Pois é, né? Me perdoem aí, meus irmãos. Nós brigamos muito na infância, mas hoje nós somos... Nós somos brothers. Então, vamos para frente. Essa é a correção. Você conseguiu acertar todos os sujeitos? Se você conseguiu, então você já está indo no caminho certo para entender o que é sujeito e o que é predicado. Agora, vamos lá. E eu vou deixar esse exercício aqui. Ah, vou deixar esse exercício aqui para você completar os predicados de acordo com a sua criatividade. Agora, eu tenho aqui os sujeitos e você vai completar com os predicados de acordo com a sua criatividade. Você vai inventar aí. Vou deixar aqui, você vai anotar no seu caderno. O primeiro sujeito é os alunos da EJA. Aí você completa no seu caderno o predicado. Combinado? Os alunos da EJA. Segundo sujeito, eu e minha família. Terceiro, Maria Joaquina e Cirilo. Quarto, a minha escola. O quinto sujeito é a minha rua. E o sexto sujeito é Carminha e Nazaré. Quem é que você vai colocar aí como predicado para cada um desses sujeitos? Vou dar um tempinho para que você possa copiar um minuto é suficiente. Eu acho que alguns minutinhos aí é suficiente. Você anota somente os sujeitos e depois você completa aí com os predicados e compartilha com seus professores. Se quiser, coloca lá nos comentários dessa aula. Vai ser muito interessante a gente ver quais foram os predicados que vocês criaram aí para esses sujeitos. Quais foram as frases que vocês criaram com esses sujeitos aí. Os predicados que vocês criaram para formar essas frases. E aí, conseguiram? Se não conseguiu, tira o print, tira uma foto da tela. Porque agora está chegando ao final da nossa aula. E hoje, você relembrou o conceito de verbos e frases declarativas. Também aprendeu a diferenciar o sujeito e o predicado nessas frases. Para fixar esse conhecimento, exercite a escrita de frases com o sujeito no início ou no final das frases. Então, você pode também alternar aí colocando o sujeito no final. Então, muito obrigada por estar comigo até agora. Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!